Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, ele vai te ouvir sim, na chuva. Com certeza ele vai te ouvir. Essa chuva linda, diga-se de passagem. Vamos lá. Capítulo 13, eu já falei? Não sei. Tô louco. Isso aqui tá bonito pra porra, mano. Pra onde eu vou? Ali talvez tenha lugar. Eita, caralho. Nossa, comi lama. Que delícia, né? Que delícia comer uma lamazinha totosa. Ah, Sam, que droga, Sam! Ok, vamos que vamos. Vamos seguir, seguindo em frente. A vira continua. Ai, ó. Aqui já dá pra dar aquela subidinha. Mano, que azar, né, velho? E como que meu irmão subiu tudo isso? Ele me abandonou e subiu lá. Não, acho que eu vou encontrar ele lá embaixo. Espero que ele não tenha morrido, né? Porque eu não sei nem se ele tá vivo, né? Tem esse pequeno detalhe, né, Alan? Ah, meu Deus, foda-se. Eu não sei se é pra se jogar. Calma, calma. Não é pra me jogar. Não é pra me jogar. Quase que eu passo a merdinha do ano. Aí, ó. Caralho, quase que eu passo a bostolina do ano. Tem o dom, né? É o dom do Alan. Fudeu, 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 fudeu. É, é. Eu espero, na real, que seja isso, viu? Que ride-pulo foi esse, mano? Ok, eu vou pra direitinha, sucesso aqui. O Neide tá meio lento. Não tem mais o que perder. Tá, calma aí. Agora tem... Agora temos um problema. Acho que não é pra cá, não. O costume, eu também falo o dia inteiro, mano. É uma merda a vida, né? É aqui? Ah, é aqui. O Neide tá meio lento, porque ele tá meio fraco, né? Eu não sei nem se calar essa merda. Tem algum lugar pra eu perder a minha corda. Ele ia falar, eu tô bem, mas... Não sei se ele tá tão bem assim. O cara não se aguenta nem andar direito e continua forçando. Dá pra eu subir aqui? Onde que dá pra eu subir? Ah, dá pra eu passar pelo lado aqui. Olha só, gente. Ai, caralho. Caralho, mãe. Tá dando um pouquinho de academia, hein, mano. Todo lugar que você passa, você quebra a ponte, quebra a pedra. Tá, é pro lado, Neide. Neide, pro lado. Aí. Neide. Dica. Dica é o caralho, porra. Eu sou louco. Tá, calma aí. Talvez eu precise de dica. Ah, ele... Ele... Mano, ele não... Mano, eu não vou falar nada desse cara. Esse cara tá me deixando com raiva já. Aí. Aí. Ah, meu Deus do céu. Por favor. Por favor, aguente. Aí, caralho. Vai cair o raio. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Meu Deus do céu. O problema é esse. Continua... Ah, pra cá. Agora a gente já desce pra cá. Não sei como esse merda se aguenta, sinceramente. Esse cara é fera demais. Tá, temos um pequeno imprevisto ali. Porque o idiota não consegue ir pra lá. Neide, por favor. Agora ele vai. Eu não entendo. Tá pra ele. Na moral, eu não entendo mais nada. Se eu apertar e cair... Ah, ele sobe. Eu não sei até onde a força dele leva ele, entendeu? Teoricamente, teria que subir aqui. Mas não dá, ele não vai. Aí, ó. Ele não... Dica. Não, não, não. Eu não quero dica. Ah, aí. Eu tentei fazer isso 15 vezes. Ele não subiu nenhuma. Desce. Neide. Ok. Eu gostava quando ele era forte, viu? Era melhor. Tá mais fácil, né? A vida. Tá muito fraco, Neide. Vai. Aí. Ah, fala sério. Fala sério. Ah, meu... Tá pivaço? Ih, cara, ele desmaiou. Puta que me pariu. Caralho, Neide. Olha os fiozinhos da barbinha dele. E o topete dele, o cara passa o geofixação 14,5, né? Porque tá sempre ali daquele jeito. Ah. 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 Tá fortão. S. E. Seguiu para o seu magno. Eita porra, é o Sam. Como que ele tá no topo da montanha quase? Vai. Se. Fuder. Onde você tá? Droga. Nossa, que lindo que tá essa porra. Meu Deus do céu, velho. Nem parece que é jogo isso. Sinceramente. Absurdo demais. Preciso chegar. Olha isso, mano. Uma montanha sinistra. Olha. Não parece, mano. Nossa, parece uma pin... Nossa, velho. Nossa, não sei. As palavras... As palavras fodem da minha boca enquanto minha boca entra no meu cu. Segura aí, Sam. Eu já tô indo. Vamos, Sam. Aguenta aí. Aguenta aí o Sikparvismagna. Que é nóis, moleque. Magnata. Ok, eu não sei se eu tô indo no lugar certo. Agora, pelo menos, eu acho que eu tô forte. Pula. Pula ali. Ah, eu tô fortasso agora, moleque. Caralho, eu tomei um biotônico fontoura ali do lado enquanto eu tava desmaiado. Talvez não seja aqui que eu tenho que ir. Talvez seja. Que frio. Que frio. Tá bonito, né? Essa parte. Tudo num tom meio azulado. Tô gostando. Tá bem bonito. Tô chegando a algum lugar. Eu acho. Alguma coisa aqui. Não, não sei o que que tem aí não, viu, amigo. Ah, vai escorregar. Não. Pensei, né, velho. Olha. Olha só que lindo. Que coisa linda. Ah, e agora? Desço. Ok, eu acho que eu desço. Calma. Ah, mentira. Mentira, que esse idiota não se segurou. Ah, eu caio igual merda, velho. Porra, Nate. Sério que volta... Oh. Onde que isso daqui dá? Eu não faço a melhor ideia. Eu sei que dá pra subir, eu vou subir. Ah, não, não, não. Ah, meu Deus. Tá, onde eu vim parar? Deu no mesmo lugar. Não sei se eu tô no mesmo lugar, pra ser sincero. Eu não faço a melhor ideia de onde eu vim parar. Eu só usei a corda e tô aqui. Pra cima. Pra cima. Ok. Será que foi assim que o Senna chegou ali? É um... É um longo caminho. Nossa. Tá, já tem até um surubô ali. Caralho, urubuzão, velho. Não faz isso com o pai, não. Nossa, eu tenho... Olha essa... Ai, meu Deus. Que espuminha gostosa. Caralho. Torçando os braços, Nate. Vai. Aí. Olha que bonitão. Ó, tem um barco ali. Ó, as ondas se formando ali. Traga. Rafe. Ah, droga. Tua cuidado, Sam. Agora a gente bota o bagulho aqui. Eu acho que você vai lá. E segura e se joga. Ai, caralho. Eu sabia que eu ia ter que passar por dentro da cachoeira. E agora tem um pequeno problema. Ah, por dentro mesmo. Por trás da cachoeira, na real. Pelo menos é bom, né? Passar por trás. Não vou com o risco de morrer. É muito bom, né? Ele perguntou pra onde agora. Porra, amigo. Você escala até o Everest sem corda. O cara perguntou pra onde, mano. Qualquer lugar que você quiser, você vai, velho. Né? Nossa, agora eu já não sei mesmo. Ah, não. Ok. Maravilha. Tá, e agora? Agora temos um pequeno problema. Dá pra descer? Não dá pra descer. Eu acho que é por aqui. Talvez. Por aqui. Mano, eu não sei pra onde ir agora, não. Não tem lugar pra amarrar corda. Tem aqui. Mas aqui foi... Da onde eu tava, não é? Não foi de onde eu vim aqui? Acho que não. Olha só. Pensei que era de onde eu tinha vindo. Isso não é legal. O que que é isso aí? É um defunto espetado e tá escrito o que ali? Sem dinheiro pros... Pros ladrões. No quarter for gifts. Tá, vou ter que pular aqui, né? Foda-se. Não, 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 não. Caralho, amigo. Já foi. Não adianta falar não agora. Só seca. Ai, caralho. Caralho, mano. Eu não sei onde eu vou sair, porque eu pensei que eu ia dar a volta na cachoeira. Mas parece que eu vou... Aqui vai ter um tesouro. Ah, ele, ó. Já tem. Olá. Olá, amigos. Hehehe. Tá bom por aqui. Se tiver saída, tem saída. E agora? A saída é onde? Eita, caralho, mano. Me perdi. Me perdi. Me achei. Aqui? Ah, tá ficando claro agora. Parece que não tá tão azul. Agora tá verde, igual a neve. Uh, o que que tem aqui? Mais um corpinho, hein? Que azar, hein? Cara, ainda passou a mão no tesouro do cara, velho. Vim de março de 1808. Confrontei Burns esta manhã enquanto nos preparávamos para sair da caverna. A tripulação e os mantimentos estavam reduzidos. Exigi que voltássemos para casa para retornarmos com mais homens, mais suprimentos. Burns riu. Ele riu. E repetiu seu mantra. O tesouro está a nosso alcance. Mantive em minha posição. Mesmo se encontrássemos o tesouro de Avery, e com apenas um navio não teríamos espaço para nós mesmos na viagem de volta. Para não falar do ouro hindu, recorreu ao imediato reis para que me apoiasse, mas ele se afastou como se eu fosse a peste. Agora Burns se aproximou de mim, um sorriso em seu rosto, insistindo que, para o bem da expedição, eu não deveria fomentar a discórdia entre a tripulação. A ameaça por trás de suas palavras era clara. Sugerei que talvez precisasse descansar e me retirei para o meu acampamento. Para o diabo com esses tolos. Não tenho intenção de morrer aqui. Meu único legado está nas palavras do livro daquele homem. Se Burns acredita que esse lugar é Libertália, se ele quiser continuar, então ele e os demais terão que ir sem mim. Vou me separar do grupo à primeira luz do dia. Veremos como eles se sairão sem o navegador. Eita, caralho. Olha, ele está escrito alguma coisa. Três cruzes Jesus Diamant, sem piedade para lá dois. Por que piedade? Quarto seria dinheiro, né? Um quarto, 25 centavos, sei lá. Ok, e agora? Agora eu me perdi, é por baixo, eu acho. Dá para ir por baixo, na real? Ué? Ah, dá para subir ali. Eita, pô, dá para... Caralho, está pendurado, mano. Sensacional. Ok, consegui achar aqui o caminho mirabolante. Nossa, esse daqui nem dá para perceber que dá para escalar. Acho que é... Oh, meu Deus do céu. Não, não, para a esquerda. Aí. Aí. Oh, amiguinho. Você está tentando subir ali? Olha essas botas. Ok, ok, maravilha. Não está tão maravilha. Dá para eu pendurar o bagulho ali? Dá. Ah, eu arranquei. Ah, eu vou conseguir esfincar. Você pegou o pitão. Puta que pariu. Tá, como é que eu enxergo? Tá funcionando. Tá, agora para onde eu vou é a pergunta. Amigo. Tá, foda-se. Calma. Aí. Não. Caralho, não precisa do pitão aqui. Tá bom, precisa. Aí, caralho. Aí, porra. Pitão é nóis, caralho. Eu vim no lugar certo? Puta merda. Talvez não. Ah, com certeza vim. Vai, moleque. Força nos braços aí, que vai precisar... Nossa, eu pinguei o pitão no último negocinho. Meu Deus, o pitãozinho. Caralho, esse cara tem alguma doença. Força. Aí. Ele gosta de usar o pitão, né, velho? Tem um lugar que nem precisa usar essa merda, o cara usa. Maravilha, maravilha, maravilha. Mais uma mecânica, mano. Caralho, velho. A essa altura do campeonato, esse cara botando um pitão no meu caminho. Eita, caralho. Eu tô sem arma, né? É, moleque. Isso, fica de olho aí, seu filho da puta, que você vai ver. Ai, meu Deus. Alguém vai morrer e é você. Parabéns, você ganhou uma morte grátis. Venha buscar agora. Filho da puta! Cara, tem dois ali, tem dois ali. Eu corri do lado dos caras. O cara viu, o cara viu. Ai, meu Deus. Vou morrer. É, fodeu já, fodeu. Não, o cara é idiota. O cara é burro. O cara é burro, que sorte. Dois, duas mula. Então? Nada, bro. Tá limpo. Será que o outro tá ali ainda? Ok, ele tá olhando. Tá, deixa eu dar a volta por trás aqui. Ok, eu tô camuflado aqui. Tranquilo. São quantos? São três só? É, não era três. Caralho, velho. Cara, tem muito mais. Eu tô tomando tiro, não sei da onde. Ai, tem um ali. Caralho, filha da puta. Você tá louco de me dar tiro? Ai, meu Deus, tem outro. Da onde? Onde? Bota a cara aí. Bota a cara. Tapa. Aí, mais um já foi. Outro já foi. E mais um por aqui. Cadê? Que merda. Outro já foi. Onde? Caralho, tem... Ai, meu Deus, tem mais. Nossa, tinha muita gente. Nossa senhora. Cuidado aí embaixo. Falou. Ok, deu certo. Ótimo plano, gostei do plano. Tem mais? Tô ouvindo uns barulhos. Ué? Tô ouvindo uns barulhos, mas eu acho que... Nossa senhora, o que que eu tenho que... Ai, tem mais. Ok, tem mais. Já vou armar a cilada pra esse mano aqui, mano. Falou seu merda. Falou no teu cu, filha da puta. Nossa senhora, o cara nem viu o que aconteceu. Você também não vai ver, não. Deixei a granada ali, foda-se. Ok, vamos marcar. Nunca serve pra nada, que eu acabo matando todo mundo, né? Mas vamos fingir que sirva. Ai, moleque, você não fez isso, né? Você acabou de assinar o tratado de tortilha. O tratado de tortilha é o tratado de morte. Isso, vem aqui. Isso, vem aqui. Isso, aqui mesmo. Nossa senhora, tem tanta gente aqui. E eu tô indo igual louco, velho, nessa porra. Eu tô indo igual louco e tá dando certo. Tô gostando. Agora nível, agora não deu não. Dessa vez não deu. Caralho, eu tô cometendo bala esses merda. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Meu Deus, velho, tô tomando tiro, não sei do que, não sei da onde. Calma. Ai, é aquele merda ali. Ok, morreu, morreu. Nossa, eu tenho sete balas e um sonho. Ok, aquele gel. Meu Deus, da onde eu tô tomando tiro? Calma. Ok, ok, ok. Ok, matei aquele difícil. Ok, matei outro. Tá, deu certo. Eu gostei da minha sequência marutada. Foi bom, vai. Vocês não gostaram? Vai, foi bom, foi bom. Matei muito sem ninguém me ver. Gostei, gostei, gostei. Ai! Tá, eu vou com essa aqui. Vou com essa aqui, que é personalizada. Aqui tem o quê? Granada, pistola. Ok. Amigo, pode... Porra. E agora, pra onde eu vou? Então, aqui. Ok, eu não sei pra onde eu vou, pra ser sincero. É aqui? Não, definitivamente não, né? Porque aqui eu tô no topo do universo. Ou talvez seja. Aí, maravilha. Gostei, gostei. Tô com um sniper. Olha, cheio de lama nas minhas costas. Que delícia. Que maravilha. Pra onde? Vamos pra direita, Nate. Confia no pai. Confia no pai. Nunca deu errado nenhuma das minhas caos que eu dei. Talvez... Ok, talvez seja pra cá. Maravilha. Agora a gente... O que é isso? Mais uma nota pirata. Vamos ler. Para quem porventura encontrar esta nota, saiba que Jonathan Burns, então, líder e financiador de nossa expedição, matou a mim e aos outros por querer o tesouro de Avery. Ele fez a tripulação trabalhar até a exaustão, prometendo-lhes a glória, mas dando-lhes a doença e a fome. Ele amarrou um homem ao mastro e o deixou para morrer. E depois eu testemunhei o desgraçado condenar o nosso navegador por este ter ousado falar sua opinião. Ele me encontrou fazendo os preparativos para voltar e me confrontou. Puxei minha pistola e lhe disse que estava voltando para a Inglaterra. Onde informaria o mundo sobre seus feitos. Quando eu me virei, o patife atirou em mim pelas costas e fugiu para a selva. Caralho, o cara se diz a lenda ainda. Olha o que o cara faz, né? Atirei de volta, mas não tenho certeza se as balas o atingiram. Não tenho muito tempo e minha mão não tem muitas forças. Mas, na falta de justiça terrena, eu imploro. Reze para que Deus faça Burns pagar por sua traição. Assinado Walter Hayes. Nossa, que coisa sombria. Parece que a tripulação do Burns teve a mesma sorte que eu com esse tesouro. Ok, não tem nada aqui. Eu pensei que ia ter um tesourinho. Vamos subir então, né, mano? Que é o que nos resta, né, mano? Sempre subindo. É, às vezes descei. Quero ir meu irmão para puxar minha mão. Pô, eu pensei que meu irmão ia puxar minha mãozinha. Quase atirei na sua cabeça. Sam. Você está bem? É, nada me derruba. Que bom que você está vivo, irmãozinho. Vamos? Temos um tesouro para achar. Peraí, cara. O que a gente está fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico. Tá. Então roubamos alguns do exército de Nadine? É, e tem mais isso. Vamos enfrentar um exército. É, mas a gente está se saindo bem. A gente está ilhado no meio do nada. A gente estava tentando chegar aqui. Lembra? Quando tínhamos um plano de fuga. Certo. Olha, me escuta. Uma sugestão louca. Vamos descer lá e garantir um dos botes do Wraith. Isso. Pode esperar. Quer saber o que a gente está fazendo aqui? Vamos comprar a minha vida de volta. Ok? E a gente vai fazer isso entrando nessa floresta e encontrando a libertária. Você viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não o vi. É meio tarde para começar a duvidar, se não acha? Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery de uma utopia pirata secreta não deu certo. E acabamos sendo levados por essa fantasia. E na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você. Eu vou vasculhar essa ilha inteira se precisar, até encontrar esse tesouro. Agora, se você está confuso com o que está fazendo aqui, então você pode ir para casa, Anitta. Espera, espera, espera aí. Eu posso ir para casa? Está brincando? Tem ideia do que eu arrisquei para te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei? Ok? Os últimos 15 anos da minha vida. Não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso. O que foi? Ele achou o tesouro pirata assim, do nada, na briga. Minha nossa. Ainda quer ir para casa? Vamos ver o que mais a gente acha. Por nada, né, mano? Os caras acham um bagulho pirata assim. É bem onde eles estavam brigando. Que conveniente. Olha os bichinhos que eu esqueci. Não lembro. Está até um carrinho aqui de mão, velho. Exalta a samba. Terra samba passou por aí. É isso. É um bom começo. Tá que caralho é isso aí? Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. Não tem o tesouro aqui, não. Não tem o tesouro aqui, não. Não tem o tesouro aqui. Ah, ok. Está longe de ser uma colônia pirata, né? Mas é melhor do que nada. Bonito, hein? Muito. Dá para entrar aqui? Porra! Tomei o gordinho para passar ali na janela. Maravilha. Óbvio que não tem ninguém, né, cara? Você está em uma ilha deserta. Como vai ter alguém? Esse lugar já esteve melhor, hein? É, o teto precisa de um conserto. Vai cair. Ou não? Pensei que minha irmã ia ser soterrada. Sam, por aqui. Força. Tá, temos que ter um plano bem. Onde? Obrigado. Onde? Onde, caralho? Ah, tá. Tem um buraquinho aqui, velho. Você podia ter falado antes, né? O cara aponta lá para cima e é por baixo. Tá, calma. Eu vou sair por aqui antes que eu quero ver. Vai ter tesouro. Ou não. Ou não vai ter caralhos nenhum. Tá, aqui tem... O quê? Apareceu L3. Ah, dá para subir ali. Dá para sair por aqui. Ok, procurar apoio de novo, né? Minha vida é procurar apoio. Foi a moral dos meus pais. Puta, achei uma caixa. Do nada. Ele teve uma ideia. Quase. Maravilha. O plano está dando certo. Não sei porque eu vim por trás aqui. Achei alguma coisa? Ele subiu? Ah, o cara já subiu. Ah, já vou, amigo. Calma aí que agora eu estou curioso para ver o que tem aqui embaixo. Porque eu voltei... Não dá para entrar de novo. Mentira. Entra aí, entra aí. Puta que pariu. Ok. Eu juro que eu vi um bagulho bem gigante ali atrás da cidade, parecia. Deixa eu ver. Ah lá, falei? Caralho, que lindo. Olha, que lindo, mano. Caralho. O que você vê? Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É, obrigado por isso, Nathan. Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertália. Libertália. A utopia pirata lendária perdida. Descoberta depois de três séculos por Samuel Drake. E... E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Só pra constar, não é a primeira cidade perdida. Só? Curto momento. Caralho, que bonito, hein? Por onde começamos? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer o da torre de guarda enorme ali? É, eu diria pra vermos o que estão guardando. Acho uma boa. Nice, 14. Estarás comigo no paraíso. Enfim, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Aproveitar que começamos um capítulo novo. Sensacional. Vamos ver o que essa cidade guarda agora. E como eu vou sair da ilha ainda. Eu tô com isso na cabeça. Eu não faço a melhor ideia como esses filhos da puta. Ah, eles vão roubar um barco, né? É a única opção. Mas enfim, espero que tenham gostado de mais um episódio de Uncharted 4. Comentem o que acharam, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até um abraço. Falou.